Fala rapaziada, de volta ao nosso canal Jogou Aonde Jogador Hoje é que a gente recebendo mais uma vez Que já é figurinha carimbada no nosso Jogou Aonde Jogador Ayrton, presidente do departamento de futebol Amador da área, e tá que bacana Que é aqui do Anjo da Guarda, né Ayrton Ayrton, hoje tá de parabéns Recebendo pela primeira vez na história, né Do Anjo da Guarda, uma semifinal de Copa Interbairro, né Esquadrão e Jussatuba, semifinais Vou frisar, nunca aconteceu uma semifinal De uma competição dessa, do nível dessa competição Né Ayrton? Verdade, Silas, eu agradeço a Deus no primeiro lugar Por estar, esse momento que nós estamos vivendo hoje Aqui no futebol da areta aqui em Bacanga, né Sempre prestigiado a um acento final De uma competição tão importante Que é a maior competição do futebol amador Da ilha de São Luís, porque não da região metropolitana Então nós ficamos muito felizes E oferecer a confiança do presidente Ivanil Do nosso amigo Josias Rabeiro Que fazem parte dessa diretoria maravilhosa E ao qual também nós fazemos parte Como delegado de hospital da areta aqui em Bacanga E é um prazer imenso receber Um grande público, uma seleção do Jussatuba Com essa torcida maravilhosa O Esquadrão com essa torcida maravilhosa E fazer um grande jogo, um grande espetáculo Dando para discutir Ó, como eu falei Nunca aconteceu uma semifinal De Copa Interbairro Aqui no Anjo da Guarda E eu tenho que tirar o chapéu Para ir, como eu sempre falo isso Quando o trabalho é bem feito A gente tem que reconhecer Alguns vão criticar Como eu sempre critico, né? Mas aí os que criticam também Tem que ter um bom senso, né? De ó, o cara está fazendo uma boa gestão Então, tira o chapéu Eu tiro o chapéu Já critiquei, né? Aí tu sabe que eu sou crítico, né? Critiquei já algumas vezes Mas quando o cara mostra o serviço Trabalha A gente realmente tem que reconhecer E tirar o chapéu Está de parabéns aí Pela sua gestão Vem aí Que continua assim Que o futebol na hora de Itaqui Bacanha cresça muito mais Com você Obrigado, Silas Mais uma vez Obrigado pela sua presença aqui E dizer que nós estamos aqui Entratando esse novo modelo de gestão E isso que esteja copiado por outros A crítica, quando ela é construtiva Ela é de um significado muito bom Para o Silas Ela só é ruim quando ela é destrutiva Mas quando ela é construtiva Nós agradecemos É obrigado por você ter criticado no passado E ter elogiado no presente As críticas são para a gente consertar Que não está errado E fazer o que é o certo É o que nós estamos fazendo hoje Obrigado e agradeço a Deus Por essa oportunidade Que está à frente do departamento Por poder trazer Uma partida tão importante Como essa semifinal Do Cavalhar do Interval Então é isso aí, galera Até a próxima É isso aí, valeu aí E até a próxima Obrigado.